Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 5.660 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A gente começa observando o seguinte. Nessa divisão, 5.660 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como temos 5, que é o mesmo que temos aqui, já podemos começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 5 sem passar? Professor, pode dar igual a 5? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente, uma vez 5 é 5, escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 5 menos 5 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 6 aí, formou-se 0, 6. O 0 à esquerda pode ser ignorado, penso apenas no 6. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 6 sem passar? Mais uma vez é o 1, já que 2 vezes 5 é 10 que passa. Então, escrevo 1 no quociente. Uma vez 5 é 5, escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 6 menos 5 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 6 aí, formou-se agora 16 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 16 sem passar? Veja que 4 vezes 5 é 20 que passa. Então, o número procurado agora é o 3. 3 vezes 5 é 15. Escrevo 3 no quociente, 3 vezes 5 é 15, escrevo bem aqui e faço uma subtração. 16 menos 15 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 0 aí, formando-se agora o número 10. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 10 sem passar? Como pode dar igual, só não pode passar? Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 5 é igual a 10. Escrevo aqui e faço uma subtração fácil, porque 10 menos 10 é 0. Como não temos mais algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que nessa divisão, o quociente inteiro é 1.132 e o resto é 0. Vou anotar bem aqui. Beleza? Por exemplo, se você quiser dividir 5.660 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 1.132 livros e não há sobra. De maneira geral, se você quiser verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi zero e, por causa disso, dizemos que 5.660 é divisível por 5. Na prática, todo o número terminado em zero ou em 5 é divisível por 5. Nós podemos dizer que na divisão de 5.660 por 5, o quociente exato é 1.132. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário, como uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Amanhã, aqui no nosso canal, teremos o cálculo de algumas porcentagens. Se você já é craque nesse assunto, resolva, calcule cada uma dessas porcentagens, deixe um comentário com os resultados que você encontrar, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!